A CIDADE NO BRASIL José Domingues e Ricardo Campos Miguel Almeida e Jorge Leal Cláudio Soares e Paulo Gonzalez Para montar tem um jeito especial Jacinto Almeida e Sidney e Vigil Este tem fama internacional Pois nos rodeios lá em vacaria Ele é manchete em TV e jornal Esta é a nossa homenagem A todos os jinetes que participam Dos grandes rodeios internacionais de vacaria E das vestas crioujas de Bajé Elson Gonzalez e Laurindo Afonso Eugênio Martins e Paulo Ferreira Aniba Silva e Minga Blanco Cláudio Fagundes e Glênio Pereira Este tem berço e pedigree Conhece bem os líderes de Mangueira Pois são jinetes da marca maior Artistas de rodeios e festas campeiras Cinei Vigil e Alegre Cinei Vigil Curuca, Mujica e Gilmar Soares Salvador Silva e Zé Maria Arche Já ginetearam diversos lugares O Ari Nunes e o Neri Nunes Já viajaram por terras e mares Vivem distante da onde nasceram Pois no Rio Grande fizeram seus lares Cinei Vigil e Alegre Mati São Silva, Raul Bilissardo e Enio Pereira Anélio Leal e Nilson Borges No lombo de um bagual não são de brincadeira Eles gineteiam os cavalos chucros Eu gineteio rimas da mesma maneira Vivo gineteando os versos rimados Por serras e missões litorais e fronteiras Eu gneteio rimas Eu gneteio rimas da mesma maneira Eu zoo de um bagual não são de brincadeira